Comissário, eu queria começar por felicitar a relatora, a minha colega Cabeção Ruiz, pelo excelente trabalho que desenvolveu ao densificar a boa proposta da Comissão Europeia. A promoção da saúde é um desafio que exige cada vez mais intervenções integradas e transversais. As despesas de saúde representam 10% do PIB na União Europeia. As despesas com medicamentos, quase 1,5%. O aumento da esperança média de vida coloca uma enorme pressão sobre estes números. É uma excelente notícia, mas exige mais gestão e exige mais cooperação. A evolução tecnológica é uma grande oportunidade para melhorar o funcionamento do mercado interno, para tornar mais eficaz a despesa em saúde e para prestar melhores cuidados aos cidadãos. Sou corresponsável de uma resolução sobre este tema e defendi três princípios fundamentais. Defendi e defendo. É preciso salvaguardar a centralidade do paciente. É preciso garantir os direitos de privacidade no uso dos dados. É preciso promover a inclusão e o acesso tendencialmente universal a estes serviços. Mas também é verdade que a partilha transversais de dados na saúde é fundamental para melhorar o potencial das respostas, num pressuposto de qualificação de todos os intervenientes, de reforço da interoperabilidade e de proteção sistemática de dados sensíveis, que deve ser feita com ferramentas e com mecanismos desenvolvidos e fornecidos pelos sistemas públicos de saúde. E por isso, Sr. Comissário, Sr. Presidente, caros colegas, Sra. Relatora, a proposta legislativa em debate contribui para desenvolver o mercado único digital, encoraja a inovação e a investigação, promove uma rede informática europeia na área da saúde e, sobretudo, contribui, ou pode contribuir, para melhorar os cuidados de saúde prestados aos cidadãos de forma generalizada e orçamentalmente sustentável. Traça, por isso, um caminho que devemos prosseguir. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Nun hat Frau Kaddenbach das Wort für zwei Minuten. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, ein herzliches Dankeschön der Kommission für diesen Vorschlag und jedes Mal, wenn wir zum Bereich Gesundheit hier im Europäischen Parlament sprechen, kommen natürlich immer wieder auch die Fragen der Subsidiarität und die Frage der Sorge Sie são baile rein, desde obrecht overflow. Que muss mansym sein? 역